Olá galera do YouTube seja bem-vindo no canal e mais uma vez hoje nós tá fazendo um bolo de milho aqui galera é tô usando aqui minha minha parafusadeira para ralar o milho aqui ó ó pra você ver pensa no negócio bom que ficou olha só como que fica e olha que legal aqui é só virar do outro lado aqui agora para tirar né ok aí ó galera vamos vocês virem aqui ó E aí Olha, só fica o sabugo. Pensa num negócio bom e fácil. Mais uma. Pensa num negócio bom. Olha, capricho. Agora eu vou cortar um queijo aqui, apanhar no meio do bolinho e vou mostrar pra vocês aí como é que faz um bolinho frito na gordura de milho. Aí ó galera, eu troquei o parafuso, coloquei um parafuso de 20, ficou bom demais hein. Aqui ó, agora estamos com a massa pronta. Ó o bolinho frito aqui ó. Ó o queijo. Pode pôr o queijo aqui. Pode pôr o queijo no meio né. Pode. Só. Já coloquei sal. Sal. Aí mexe. Mexe ele. E agora você pinga ele na gordura quente. A gordura tá ali. Só o sal que vai aqui. Não vai farinha não. Só o sal não. Não põe farinha não galera, pra ficar gostoso. Milho e sal. Você põe a farinha já perde. E o... Só o milho, o salzinho e o queijo. O mijo, o sal e o queijo. Vamos lá então. Aí galera. A gordura tá quente. Estamos secando ele. Pega assim ó, um pedacinho do queijo. E é o café da manhã hoje aqui galera. Acabamos de levantar aqui, é oito e meia a hora. De fazer café. Na verdade, eu tive muito queijo. É oito e meia a hora. Pra abaixar o couro. Tá bom. Na verdade, tem muito queijo. Tem muito queijo. Tem muito queijo. Olha só. Capricho. Aí galera. Ó o bolinho pronto. Vamos ver se ficou bom né. Ó. Ó o queijo. Que legal. Nossa. Tá bom amor. Hum. Pensa num... Pensa num molinho bom. Hum. Um cafezinho né. Hum. Quem é que deu essa receita pra você? Quem que passou essa receita? Essa receita? É. Essa receita vem lá dos... Dos pais lá da... Da mãe né. Do... Do avô. A receita antiga. Pensa num molinho gostoso. Fácil fazer. Muito bom demais. Mas é isso aí meus amigos. Obrigado aí. Acompanhar nossos vídeos. Compartilha. Deixa aquele like. Até mais. Valeu. Tchau. Tchau.